Música Bom dia pessoal, tudo bem? Nesta manhã maravilhosa eu gostaria de compartilhar um versículo da Bíblia com vocês que encontra-se em Salmo de número 119, o verso de número 2, que diz assim Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração Olha que coisa linda, né? E eu gostaria de te dar um alerta Já recebeu uma mensagem de Deus e você falou Ah, não vou abrir agora, não vou ouvir, não tenho tempo E esse é um sinal muito importante, um sinal muito perigoso Nós devemos sim dar atenção para as coisas de Deus Para que você possa refletir nessa mensagem Para que você possa absorver e guardar no teu coração Para que você possa enfrentar as adversidades do dia a dia E a Bíblia nos dá dois ensinamentos maravilhosos a respeito disso Primeiro que nós devemos nos humilhar na presença de Deus Reconhecendo que Ele é soberano em nossas vidas E segundo que nós devemos desviar dos maus caminhos Ou seja, eu e você nós sabemos onde nós temos que melhorar Então, se uma mensagem de Deus chegar até você Abra, reflita e guarde na tábua do teu coração Para que as coisas possam melhorar e ir bem na tua vida Que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima Música 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 Música